O Palmeiras é o time a ser batido no Brasil, é o melhor time, é o melhor elenco, é o melhor treinador, é o melhor tudo, é o melhor conjunto, acostumou a vencer, gostou de vencer, então a gente vê uma identidade muito enraizada. O que me preocupa mais do que o Palmeiras são algumas situações de janela. Eu sou uma equipe pequena que eu não tenho calendário, e se eu não me engano, se eu não me falho a memória, até dia 4 desse mês, os atletas têm que estar inscritos entre Série B e Série A, para eles não perderem e terem que entrar na próxima janela. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Então a minha preocupação é que eu não tenho calendário, e a maioria desses atletas, eu não posso pensar só em mim, pensar nesse projeto, pensar nessa final tão grandiosa, e não pensar na sequência do ano deles, e atrapalhar de repente uma oportunidade, que todos eles têm possibilidades, têm pré-contratos, coisas encaminhadas, de eles não estarem inscritos até o dia 4, para seguirem a carreira, a vida, a história deles, e dessa maneira talvez prejudicar um pouco a grandeza da final do Paulistão, nos prejudicarmos de podermos competir da nossa melhor maneira com que a gente estiver de melhor. Então eu ainda estou entusiasmado, feliz, mas também já preocupado, porque eu gostaria de ter alguma solução para poder competir melhor. Eu acho que 80% desse elenco tem contrato já acordado para uma Série B, e se no dia 4 eles não estiverem na janela, como eles vão fazer para a sequência da vida deles? E como o Água Santa faz para jogar esses dois jogos? Então é um ponto a gente a se pensar, essa janela, não sei o que a federação pensa, a federação respeitou as datas FIFA, CBF e tudo mais, se eu não me engano dia 3 e dia 9 agora, foi o que sobrou para a nossa federação. Então a gente espera que a gente possa pelo menos competir e fazer uma final digna de Paulistão.